Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Precisamos de mais espaço. Quando Anshel tinha oito anos, ela deixou sua pequena vila e chegou à Escola Adventista do Sétimo Dia, de Varanasi, na Índia. Ela não tinha amigos, não respeitava os professores e não sabia nada sobre Jesus. Anshel se mudou para o dormitório e rapidamente começou a fazer amigos. O dormitório é um lugar social onde os alunos jogam, relaxam e fazem o trabalho escolar. Muitos dos alunos passam algum tempo lendo sua Bíblia. Este foi um mundo totalmente diferente para a vida anterior de Anshel na vila. Mas ela se viu desfrutando de estudos da Bíblia e tentando tirar boas notas. Por fim, ela entregou seu coração a Jesus e é muito grata por sua experiência na escola. Deus me abençoou muito e aprendi tantas histórias e tantas atividades nessa igreja e eu gosto muito deles. E minha história favorita é a de Jó. Como Anshel, muitos estudantes vêm a esta escola e não sabem nada sobre Jesus, mas suas vidas são transformadas. Eles estão imersos em uma experiência de aprendizado integral. Além das disciplinas padrão, os alunos aprendem sobre saúde, se envolvem em atividades divertidas e desfrutam de refeições deliciosas. Cada sábado, os alunos participam da Igreja Adventista de Oração, localizada no campus. Eles geralmente participam do culto de sábado. Anshel e seus alunos adoram cantar para a congregação. Estamos recebendo essas crianças da aldeia e elas estão aprendendo sobre Jesus. E sabem que tudo isso é uma bênção que recebem em nome de Jesus para elas e para as suas famílias. Então é assim que a mensagem de amor e de Jesus chega à área rural, a partir desta pequena escola. Deus abençoou essa escola com mais e mais alunos a cada ano. Mas, infelizmente, os dormitórios estão atendendo acima da sua capacidade. As meninas estão amontoadas em um pequeno espaço com beliches empilhados um ao lado do outro. No ano de 2020, uma parte da sua oferta missionária foi enviada para ajudar a expandir o dormitório feminino, permitindo que mais meninas frequentem a escola. No momento, temos apenas um quarto e temos 25 garotas. Mas quando fizermos os dormitórios, teremos cerca de 60 garotas nele. Teremos o dobro ou o triplo das meninas estudando. Dessa forma, vamos educar mais alunos em nossa escola. Por favor, ore pela Escola Adventista do Sétimo Dia de Varanasi. Ore para que os professores e os alunos possam continuar sendo uma luz positiva um para o outro, como foram para a Anxel. Por favor, considere o que você pode fazer para ajudar as meninas nesta escola. Obrigada por apoiar projetos como este. Obrigada por apoiar a oferta de missões. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. E aí E aí